Rico vs Pobre na diretoria Aproveite e deixe o like, se inscreve no canal e clique no sino das notificações Então, bora pro vídeo! E no vídeo anterior... Ó, semana que vem vai ser semana de provas, provas Cola, vamos lá! O que que eu vou colar? Tudo, né? Não estudei nada? Ah... O que que é isso aqui? Bom dia, o que que é isso aí, Bande Crença? Vai colar aí, colar a professora aí Sente aí, meu filho, o que que tá acontecendo? A diretora é o seguinte Tava entrando na sala pra fazer a prova Aí eu vi o papel caindo do bolso do Maurício Aí eu vi que era cola Só que aí a professora achou que era minha cola Mas não é minha cola, a cola é do Maurício Não é minha cola, mas a professora mandou pra cá Mas a cola tava na sua mão, meu filho Porque eu peguei do chão pra ver o que que era Aí eu ia falar pra professora, só que ela achou que eu que tava colando Cadê esse Maurício? Vamos conversar Ah, tá lá na sala, tá lá na sala de aula Eu já pedi pra chamarem o Maurício Ah, você deu mal Aí professora, fica colando É, tem que ir pra direção mesmo, cara Você também vai, Maurício Eu não sei de quem é a cola Eu quero que vá pra direção Mas e se caiu da sua bolsa? Você não viu as coisas, professora Quer óculos? Quer? Você me respeita, senão vai ser suspenso Vai logo pra direção Não é justiça, cadê cola na minha mão, professora? Agora Ó Vai, paga o seu mesmo Vai, paga tudo aí Paga o seu mesmo Tudo em dia aí Não é justiça que tá fazendo comigo Pergou Agora me feri Licença, licença diretora Eu tô aqui Professora, não sei o que aconteceu Dá licença aí Pediu pra eu vir aqui Com essa história de cola do Vandis Cresce aí Minha cola, aham Me conta a sua versão, Maurício O que aconteceu? Eu, professora, eu estudei todo fim de semana Uhum E depois de estudar bastante Cola, vamos lá O que que eu vou colar? Tudo, né? Não estudei nada Cheguei lá na hora da prova Fui direto pro meu lugar Sentei E tô lá pronto pra fazer a prova Quando eu olho pro lado O Vandis Cresce tá com uma cola na mão Perguntando O que que é isso, Maurício? O que que é isso? Digo eu Cola é dele A professora viu a cola na mão dele A cola é dele Eu não tava A cola não tava na minha mão Essa cola aí não tava na minha mão Vamos fazer o seguinte, meus amigos Vamos, então, fazer a prova aqui na minha frente Na sala da diretora Tá bom Então vamos jogar essa cola fora, né, Maurício? Vamos jogar essa cola Vamos jogar essa cola fora, né? É, vamos fazer a prova Quem for bem na prova É sinal de que estudou Mas a prova não ia ser cancelada, não? Por causa da cola? Não, não, meu filho Vamos fazer a prova Comi muito chocolate Mas nem chegou a Páscoa ainda, meu filho Mas tô precisando é o banheiro, diretora Já tô até fazendo aqui, Maurício Se for o banheiro vai ficar com zero Ó, se for o banheiro vai ficar com zero, hein, Maurício Sentiu o cheiro aí? Foi mal aí, diretora Olha o respeito, meu filho Ah, diretora Começa logo essa prova Que vocês têm apenas 15 minutos Maurício, meu filho Por favor Recolha as provas Recolha as provas? Tá, pode deixar, diretora Daqui eu recolhi as provas Aqui, diretor Essa aqui é a minha prova Essa aqui é a do Vandescres Meus filhos, vocês esqueceram de assinar a prova Ah, é? Peraí Peraí que eu assinei Peraí que essa prova é minha, Maurício Essa aqui é minha Essa aqui é minha, Maurício Olha, a prova está cancelada Vocês dois estão com nota zero E suspensos Mas professora Mas foi Maurício que colou Maurício que... É a má injustiça É a professora Mã injustiça Com certeza é a má injustiça Isso não podia ter acontecido Eu estudei Eu que estudei Você colou Você iria colar Você tocou as provas Por isso que você fez Na próxima aula Vocês só vão entrar com a presença dos pais Ih, ferrou Ih, agora me dei mal Valeu, hein, Maurício Valeu Tati, parabéns Poxa, diretor Essa é a injustiça, hein Com certeza É sua Sua É sua que você pegou o papel É sua que você fez o papel O papel era meu Quer dizer, o papel estava no chão Aham, então você até admitiu aí Eu não Estava no chão porque eu sou um bom membro da sociedade E eu jogar fora Ah, jogar Vai fazer um bisbilhoteiro Olha lá Agora tem que chamar meu pai Meu pai Quero ver o que seu pai vai fazer Quando souber que você está colando Você pegou a cola Seu pai vai fazer Ah, você fez a cola Ah, meu pai acredita em mim Se você não tiver O meu também Então vamos ver como é que vai ser Vamos ver Galera, vocês querem ver Como é que vai ficar essa parada aí? É, galera Se inscreve aí Deixa o like do vídeo Clique no sino das notificações Isso aí Tá de marola Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti